olá meus queridos beleza lendo para mais um vídeo galera eu tô fazendo de tudo para calibrar esse som aqui tem gente que está reclamando porque o som deu distorção mas eu quero saber você deixa o like no vídeo porque na hora de reclamar vocês passam um tempo digitando para reclamar por causa de uma coisa que está dando uma distorção no microfone mas o like você está deixando realmente está deixando o like para fortalecer a gente no canal pelos conteúdos que a gente traz aqui pra vocês vocês estão deixando o like vocês estão reclamando sobre a microfonia que está dando nenhum uma distorção simplesmente porque quando eu coloco baixo reclama coloco alto reclamar não dá para entender você não galera pela moda eu tô vendo aqui no meu nível aqui eu tô até no amarelo que é um nível de alerta né eu tava deixando vermelho porque no amarelo estava reclamando espero que agora tenha ficado bom pra vocês tá galera beleza queridos vamos falar aqui da nossa loja parceira galera que a nossa amiga alexandro teve até problema com uma loja não foi alexandro e mandar enviar para o paraguai não foi e nosso amigo lucas e as outras aqui como você já viram até em vídeos eles eles entregam outro produto pra você na hora que você envia o produto você envia para o endereço que lhe enviaram né alguma coisa assim você envia um produto tudo certinho ele envia outro pra você interessante né o dinheiro em dobro não tem mas pelo menos outro produto ele envia tá certo galera primeiramente tem um suporte ali pessoal fala comigo para quem não sabe eu vejo analiso o vídeo peço para que faça alguns procedimentos não resolvido eles fazem a troca do aparelho sem nenhum problema beleza sem precisar de levar para o paraguai tá certo então fique tranquilo relação a isso nossos patrocinadores aqui ó beleza tem um site aqui do nosso amigo lucas como vocês estão vendo aí acesse lá beleza e por favor galera só uma coisa que eu queria pedir a vocês acesse para procurar saber sobre o produto ele não é suporte técnico tá bom eu tava vendo uma conversinha lá que o cara que queria suporte técnico comprou em outra loja queria um suporte técnico e ainda reclamou por causa do mau atendimento como mau atendimento meu deus do céu tô até com a conversa aqui a forma que o cara lhe tratou pelo amor de deus velho cara te chamou até de maninho se tu tá no meu canal cara pelo amor de deus ou tenha consciência ou se desescreve vaza dele porque pessoas como você não queria ter um canal não pessoas como você geralmente para mim é inimigo velho pode ter certeza bom queridos deixando bem claro pra vocês aqui esclarecendo algumas coisas tá certo vamos falar sobre esse produto aqui galera esse produto aqui muita gente tá com dúvida sobre ele eu vou deixar esse link embaixo no comentário fixado pra vocês eu espero que não tenha ficado pausado porque vendeu muito esse produto aqui ó eu não tô ganhando 10 centavos anunciando esse produto aqui eu só tô anunciando galera porque eu tô ajudando vocês esse produto eu comprei e outra coisa não é obrigatório você comprar ele aí do lado da sua uma loja de informática aí onde você mora deve ter esses bichinho aqui ó conversou galera conversou de lan para o sp é isso daqui a 3.0 porque porque esse meu aqui ele vai até um giga vocês podem ver aqui galera olha ele tem aqui ó giga bits lan tá vendo 3.0 então galera ele é giga mas ele só funciona numa numa velocidade se você tem a ter uma internet é de 1 giga que é difícil geralmente a gente tem 500 mega para gente já é suficiente se você quer rodar aí é um giga você tem que ter 3.0 que é a porta vai ser mais rápido a porta vai ser 2.0 geralmente vai de 100 200 mega 215 entendeu sem interferência tá bom então queridos esse produto aqui vocês perguntam se funciona na TV box galera galera eu fiz esse vídeo mostrando ela funcionando na x-plus como você viu a x-plus stick e funcionou perfeitamente eu testei ela também nessa daqui ó funcionou perfeitamente a leandro mas porque é bom ter isso aqui eu vou explicar pra vocês o que é bom ter primeiro barato tá certo segunda coisa segunda coisa não precisa ser essa marca qualquer um funciona geralmente 90 porcento 95 porcento desse produto funciona entendeu porque ele já é feito pra isso ele tanto é que até o fabricante x-plus tanto lançou na época a o drivers pra lan ele não especificou determinados modelos ele disse que está liberado geral isso faz parte do sistema operacional android isso aqui também para quem não sabe funciona até em celulares pega o samsung de vocês bota no atg e bota aqui pra isso não roda na hora sua internet vai subir na hora você entendeu veja que tem muitos vídeos desse aqui em celulares não pega no meu não no meu lg não no meu moto motorola pegaram ele reconhece fica até a luzinha acesa mas não não funciona entendeu não pega no lg também testemunho da minha esposa não pega entendeu então nessa parte boiei pra mim mas no meu computador pega sem precisar de instalar drive nada ele é plug and play o que é plug and play reconhece no sistema operacional automaticamente tá certo bom eu testei em várias outras tv box é a única que não pegou foi essa daqui ó eu não vou mentir pra vocês não foi a única só daqui ó agora porque leandro é bom ter galera essas porta lã possa ser que sei lá um curto um surto de tensão ela quem e você com a porta usb colocou já era se você tem aquelas 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 como é o nome é stick da amazon não é isso stick da amazon da amazon stick né você botou isso aqui ó acabou se você gosta de usar pelo cabo acabou você pode usar ali os apps ali em 4k sem nenhum problema se você fica muito distante do roteador passa um cabinho ali ó 10 barra 100 assim aqueles caminho de dois pares entendeu você bota ali ó vai até 100 mega tranquilo para você navegar entendeu então isso é muito bom isso é muito útil galera principalmente para computador seu notebook tá com problema coloque lá e por um cabo de lã resolve na hora problema resolvido entendeu então galera isso aqui eu tô deixando mais uma vez aqui explicado para vocês que não precisa ser esse modelo eu deixei aqui que eu comprei esse no mercado livre vou deixar lá porque no meu histórico de compra tá lá então vou deixar lá para vocês mas qualquer um que vocês pesquisar tem um e olha outra coisa também não precisa ser 3.0 2.0 também vou dar um exemplo você já viram falar da marca can up can up pronto se você pegar da can up funciona também sabe quem comprou uma dessa can up foi no meu amigo é marcelo aquele que joga fortnite comigo para quem acompanha lá na live sabe que quando ele tá jogando com a gente ele joga ele joga ele joga o kit médico para os inimigos né jogando videogame lá então o que joga aqui ele vai assistir meu vídeo ele sabe ele joga o kit médico joga lá as coisas então ele que comprou foi ele que me passou isso aqui que nem eu sabia que isso funcionava só que eu aproveitando isso aqui galera eu fui testar em outra esteve box aqui funcionou entendeu então quer dizer eu voltei ela guardada porque esse caso de problema aqui no meu computador apesar que eu tenho uma porta não que 10 barra 100 a minha limitada mas eu tenho aqui um adaptador wi-fi que ele é giga entendeu ele é uma ser entendeu então aquele roda 500 mega 600 nenhum problema entendeu queridos então eu tô dizendo pra vocês que isso aqui vale a pena ter para várias coisas entendeu entendeu então lembre-se não tenha dúvida em relação lendo será que tal marca pega não é qualquer uma são são portas lã galera qualquer uma entendeu são são feito passei plug in play reconhecer automaticamente acabou a galera acabou esse negócio de estar instalando cd de instalação a gente não tá no windows 98 mas não galera aí ela daquela época das cavernas que de como disse num vídeo passado onde você falou faça a luz e assim se fez e decidiu que era bom e por aí se por aí foi entendeu aí daí surgiu o código mágico quando abriu o mar vermelho e por aí vai galera como a gente tava brincando no outro vídeo entendeu ali não foi o cajado foi o pin drive mágico que ele colocou ali o pin drive e aí o mar vermelho se abriu entendeu foi o escrito disse que isso achei engraçado mas brincando brincadeira essa parte galera isso aqui é muito muito importante tá é bom ter pelo preço e pela utilidade que ele vai servir para vocês não só para tv box tá certo não só para estar para tv stick entendeu porque o android geralmente dele já reconhece é muito bom para computador também às vezes eu acho que até televisão se a porta tá falando da sua de defeito é você pode botar não vai saber dela se ela for android entendeu essas tcl tv tcl beleza querido eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês tá bom além mas eu quero ver funcionando aí eu faço outro vídeo aí faço outro vídeo deixa embaixo na descrição e vocês testam vocês vêm testando na prática mesmo apesar que eu já fiz tá galera eu fiz um vídeo disso tá bom então é isso vocês queridos um forte abraço até o próximo vídeo espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês tamo junto valeu